Como o ambiente de investidores internacionais vê o mercado das telecomunicações brasileiro hoje, que continua sendo, obviamente, uma enorme oportunidade, seja pelo tamanho, seja pelas potencialidades, seja pela taxa de crescimento ainda de destaque, respeito ao resto do mundo, na Europa, por exemplo, mas que, de qualquer forma, na crueldade dos números frios dos investidores, tem que ser sempre resumido nos três números e na equação que a gente conhece cada vez que as nossas empresas fazemos os balanços trimestrais anuais e os planejamentos para os próximos períodos. Ou seja, a equação do EBITDA, ou seja, a margem operativa do negócio, menos o CAPEX necessário para o investimento relacionado a serviço futuro, que dá um fluxo de caixa livre, que é o que sobra. Agora, considerando que o que sobra tem que ser razoavelmente diferente de zero, porque é assim que ou a empresa com finalidade de lucro funciona, temos esse equilíbrio entre resultado operacional e CAPEX, que é um equilíbrio, de qualquer forma, sempre mais desafiador. Ou seja, temos margem que se reduzem, isso aqui faz, por exemplo, referência a uma apresentação que foi feita ao longo da Future Comper, o Morgan Stanley, margem que se reduzem pela competição, pela regulação, toda uma série de elementos e desafios de investimentos que se tornam sempre mais relevantes. Esta equação tem que evitar o risco, que o mercado brasileiro se torne uma grande oportunidade por todos aqueles atores da cadeia do valor que não sejam, infelizmente, ocupados em instalar antenas, pousar fibra, comprar espectro, cumprir compromissos para a interconexão. Esta camada, que podemos resumir em operadoras de infraestruturas de telecomunicações, não pode ser tratada como um tubo, não pode ser uma utility. Nesta camada está a inovação do provimento do serviço em termos de qualidade, em termos de velocidade, em termos de soluções de atendimento para o usuário. Tem que ser sempre bem presente, o nosso presidente Rodrigo Abreu fez a apresentação nesse sentido, dizendo que temos que escolher. Queremos um setor de telecomunicações como uma utility, ou seja, como um setor elétrico, que tenha algumas características, entre as quais, sem dúvida, não tenha inovação, não tenha alta taxa de investimento, não tenha... Ou queremos um setor inovador. Dependendo da escolha do modelo, a gente tem algumas consequências do ponto de vista de política e de regulamentação, e talvez do ponto de vista também, não tanto do marco civil em si, eu concordo, o marco civil é uma constituição da internet, mas quanto aos desdobramentos regulatórios do marco civil, nos quais a gente pode individuar ganhadores e perdedores. Por isso, eu não concordo muito com o colega da Brane, dizendo que o mundo das teles está em uma camada, o mundo da internet é valor agregado, não tem nada a ver. Esses dois mundos, não, esses dois mundos estão se aproximando, é muito saudável que esses dois mundos se aproximem, mas não pode existir um marco que gere um free riding entre um valor agregado livre que entra e trata as redes de telecomunicações como tubos, então, para chegar a um ponto, digamos, polêmico, um conceito de naturalidade de rede que tenha esta característica, evidentemente, vai exatamente de contramão do esforço que o país está tentando fazer no sentido de aprimorar o que está faltando. O Comuneto, amplamente, assim como eu tenho uma experiência móvel, ele é um dos criadores do modelo de regulamentação no Brasil, o Brasil está tentando fazer, por quê? Porque a qualidade de rede que a gente tem nas grandes metrópoles está longe de ser a rede que existe no resto do país, e isso aqui é a prioridade. Para fazer isso, é preciso que a conta margem menos capex feche. Só um último elemento, eu entendo o argumento dos 48 minutos do segundo tempo, que é evidente da emoção, é tudo o que é feito com, obviamente, um transporte emotivo, depois de alguns anos, pode ser lido de outra forma, mas é fato que o que está acontecendo, faço uma referência ao que aconteceu ontem na Europa também, com questões relacionadas à Alemanha, tem uma relevância política muito grande. É inevitável que um debate aberto sobre o marco civil da internet do Brasil traga também um debate sobre esses acontecimentos, que tem uma relevância geopolítica, que em tempos de paz, e felizmente não de guerra, eu me lembro poucas vezes nos últimos 100 anos foi assim intensa.